Saúde e inovações são pautas do vereador Lelo Pagani, que ele vai comentar direto da sessão de 28 de março aqui na Câmara Municipal de Botucatu. Vamos começar falando pelas solicitações em relação à saúde no município, a primeira delas, uma solução, uma cobrança de uma solução para a falta de medicamentos de alto custo nas unidades de saúde. Eu tenho recebido muita, uma demanda muito grande dos medicamentos de alto custo que estão faltando, principalmente no hospital estadual, vindos do governo do estado e também vindos do governo federal. A maior parte, inclusive, do governo federal. Mas os dois entes, tanto estadual como federal, estão faltando, estão falhando na compra desses medicamentos e pessoas com as mais diversas doentes, principalmente câncer, estão com tratamento atrasado e nós encaminhamos, então, o requerimento, tanto para o secretário de saúde do estado, como para o ministro, para que isso seja regularizado e o nosso hospital estadual receba esses medicamentos e os pacientes consigam continuar com seus tratamentos. Isso é uma demanda que tem sido falada frequentemente, inclusive nas redes sociais, deve chegar muito aos vereadores, esse tipo de demanda. Uma outra demanda que tem sido frequente também são reclamações em relação à demora no atendimento nos prontos-socorros de Botucatu. E, para isso, você tem também uma sugestão nessa noite. Isso. A gente também está recebendo muita reclamação. Estamos fazendo visitas. Eu já fui várias vezes no pronto-socorro infantil, no pronto-socorro adulto. Fui conversar com a direção, as penitendências do Hospital das Clínicas, assim também como na prefeitura, o secretário municipal de saúde, o doutor André Espladaro, com o prefeito Pardini, para tentar achar uma solução. Uma das soluções, eu sou da área de informática, já trabalhei no Centro de Informática Médica, sou funcionário do Hospital das Clínicas, então eu vejo uma saída, uma possibilidade de aproveitar um app que existe, é um aplicativo que existe dentro do Hospital das Clínicas, chamado HC em Casa, um aplicativo onde você tem ali todo o seu pontuário do Hospital das Clínicas, tem o agendamento dos seus exames, das suas consultas. Então, por que não utilizar já esse aplicativo que existe, para que você que está no pronto-socorro, está esperando, por exemplo, um resultado de exame clínico, possa ir para casa, não ficar ali esperando naquele ambiente, e tem uma previsão de quando vai ficar pronto esse exame e você terminar a sua consulta dentro do pronto-socorro. É uma possibilidade, não é para todo mundo, tem casos e casos, mas é uma possibilidade para usar esse aplicativo que já existe. Vereador, você também está pedindo, é uma melhoria que parece que é um sonho muito grande, mas é um heliponto ou heliporto lá no campus de Rubião, mas com uma finalidade bastante específica, que é ajudar a medicina a chegar à saúde, né? Exatamente, nós temos o Hospital das Clínicas de Botucatu, hoje é um dos maiores transplantadores do Estado e do Brasil, e nós não temos, nós dependemos de avião, de helicóptero, de órgãos chegando, nós temos que estar aberto 24 horas, os órgãos estão chegando ou no campo de futebol, mas que também um helicóptero não pode descer à noite, porque não tem iluminação adequada, ou no aeroporto. O aeroporto também funciona 24 horas, tem toda a iluminação, só que fica mais distante, então a gente precisa de tempo, um tempo reduzido, quanto mais a gente reduzir esse tempo, melhor. Então é a ideia de você, da gente construir ali um heliponto próximo, já tem o terreno para isso, próximo do Hospital das Clínicas, fui atrás também do Tomacian, da Polícia Militar, também do Dr. Marcelo, que faz os transplantes de coração, e eles deram todas as dicas, o que eles precisam, as necessidades, e a Polícia Militar vai dar toda a orientação, inclusive com planta, para que a gente possa fazer na medida certa, e Botucatu possa ter o primeiro heliponto cadastrado na ANAC, na Agência Nacional de Aviação Civil. Botucatu ainda não tem nenhum heliponto cadastrado, então, perto do Hospital das Clínicas, na Unesco, serviria tanto para a universidade, mas mais especificamente para transferência de pacientes, ou chegada de órgãos para transplante. E aí, nessa questão também de transporte, hoje você trouxe uma ideia de implantar aqui, uma iniciativa que já está sendo implantada com sucesso lá em Araraquara. Sim, seria um Uber, vamos dizer assim, público, junto de cooperativas que existem em Botucatu, para que o motorista do aplicativo, ele possa ganhar um pouco mais. Hoje, aproximadamente, eu conversei bastante com os motoristas de aplicativos, eles ganham cerca de 60%, 50% do valor da corrida. E com esse aplicativo público, eles ganhariam mais de 90%, e a Prefeitura ficaria, porque não tem lucro nisso, a Prefeitura só ficaria com um pouquinho disso para fazer a taxa administrativa desse projeto. Obrigada, vereador Lelo Pagani, a gente continua acompanhando essas e outras proposituras, e essa, especificamente, gravada direto da sessão, de 28 de março, aqui na Câmara de Botucatu. A Câmara de Botucatu